Fala pessoal, beleza? Aqui é o Virtão, vou trazer essa gameplay pra vocês onde eu tava caindo em terras anárquicas pra completar a missão do baú e no fim encontrei um missil teleguiado. Foi bem divertido, eu achei muito fácil de controlar ele e tem que se ligar nessa dinâmica de se proteger antes de atirar. A experiência foi bem bacana, espero que vocês gostem dessa gameplay. Beleza? Falou! E aí Vamos lá. Olha, eu peguei a coisa aqui. Vamos lá. 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 Olha aí, aqui é o bicho, rapaz. Esse aqui também vai fazer um brinquedo logo mais. O grande segredo de usar esse trequinho aqui é fazer uma base bem mesurada. Vamos ver se é tru da tru. Vamos lá. 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 Sério? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.